O senhor está dizendo o quê? Já pisou melhor? Pronto. Eu só vou ter a palmilha, certo? Que o médico sugeriu, por conta que o seu pé está virando para dentro. Outra coisa que o senhor pode facilitar é trocar esse tipo de calçado. Esse tipo de calçado que o senhor está usando não está correto, porque ele é reto. E o seu problema está do meio do pé para trás. Quando usa um calçado reto, o peso do seu corpo fica mais para a parte de trás do calcanhar. Então, se o senhor usar um calçado que seja rampado, o senhor vai projetar o peso do seu corpo para a frente. Então, vai acabar aliviando o problema que está ali atrás. É, mas o certo é o senhor usar tênis. Direto? Ou se o senhor encontrar um calçado desse estilo, rampado. Esse seu sapato aí, ele é reto. Tira aqui, por favor. Com licença. Tira o outro, por favor. Fica em pé. Ó, está vendo aqui, ó? O problema do senhor está daqui para trás, ó. Olha como está bem protuso. Então, se o senhor usar um calçado rampado, o senhor vai jogar o peso do corpo para a frente. Então, vai aliviar aqui. Fica em pé. Fica em pé. Obrigado.